Pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhá, pelas notas mais chorosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústias da flor do maracujá, pelo jasmim, pelo goivo, pelo agreste manacá, pelas gotas de sereno nas folhas do gravatá, pela coroa de espinhos da flor do maracujá, pelas tranças da mãe d'água que junto da fonte está, pelos colibris que brincam nas alvas plumas do ubá, pelos cravos desenhados na flor do maracujá, pelas azuis borboletas que descem do Panamá, pelos tesouros ocultos nas minas do Sincorá, pelas chagas rocheadas da flor do maracujá, pelo mar, pelo deserto, pelas montanhas sinhá, pelas florestas imensas que falam de Jeová, pela lança ensanguentada da flor do maracujá, por tudo que o céu revela, por tudo que a terra dá, eu te juro que minha alma de tua alma escrava está, guarda contigo este emblema da flor do maracujá, não se enoje em teus ouvidos de tantas rimas em á, mas ouve meus juramentos, meus cantos ouve, sinhá, te peço pelos mistérios da flor do maracujá.